Muito bem minha gente, olha a reportagem do programa Comando da Noite e do blog do Gilberto Lima aqui na Avenida Tancredo Neves, aqui essa importante avenida de acesso ao Socorrão 2 é o importante hospital do município e também ao hospital São Luís, que é do estado então essa Avenida Tancredo Neves está interditada há cerca de 12 dias os moradores aqui estão revoltados com a buraqueira, com a falta de infraestrutura pelas informações, a prefeitura de São Luís há alguns dias até iniciou aqui o recapiamento dessa Avenida Tancredo Neves, mas a prefeitura de Ribamar, o prefeito Gil Coutrin mandou embargar aqui a obra que estava sendo realizada aqui pela prefeitura e os moradores estão aqui muito revoltados com a situação o senhor é morador aqui da área, né? o senhor é morador qual o seu nome? Edvaldo senhor Edvaldo, essa situação aqui já tem muito tempo, essa buraqueira? está com 12 dias hoje a interdição está com 12 dias, né? 12 dias mas essa buraqueira já tem muito tempo? muito tempo, muito tempo e agora, a responsabilidade aqui é de quem? é do prefeito de São Luís e prefeito de Ribamar, um fica jogando para outro é, mas aqui pelas informações, a prefeitura de São Luís até que veio aqui para resolver o problema botou as máquinas, fez um pedaço, aí o prefeito de Ribamar mandou embargar certo, a prefeitura de São Luís começou? começou a fazer o serviço, aí o prefeito de Ribamar embargou agora, você como morador, diante de uma situação dessa, né? de total descaso aqui da prefeitura de Ribamar, isso aqui causa muita revolta, né? com certeza, tem um hospital Socorrão 2, tem outro hospital do outro lado aí é... muito, muito problema aqui, muito problema pois é, olha, lamentavelmente, né? o prefeito Gil Coutrin de Ribamar parece-me que nem mandou um secretário de obras aqui para ver a situação para conversar com os moradores, já veio alguém da prefeitura, não? não, nenhum nenhum da prefeitura só o caminhão de Ribamar que veio as caçambas para tirar o entulho mas não tirou? não tiraram os moradores não... não deixaram tirar, só vai tirar depois que fizer o serviço tudo bem, até a revolta aqui dos moradores da Avenida Tancredo Neves, né? a reportagem do blog do Gilberto Lima e do programa Comando da Noite fazendo aqui esse registro da interdição os moradores aqui completamente revoltados com essa buraqueira, né? com o descaso aqui da prefeitura de Ribamar nós vamos nos movimentar aqui um pouco mais chegando ao ponto maior aqui da interdição da Avenida Tancredo Neves que passa aqui pela Vila Flamengo vem aqui no sentido do Jardim Tropical você vê que tem muitos comércios uma avenida aqui bastante movimentada somente os motoqueiros estão conseguindo passar aqui por esse ponto aqui também é o pessoal aqui das proximidades com certeza tendo prejuízo você pode observar aí essa buraqueira enorme exatamente por isso os moradores resolveram fazer aqui a interdição vocês que trabalham aqui alguém quer falar aí como é que está aí a situação aí? a revolta aqui dos moradores por isso desse caso aí da prefeitura já apareceu alguém da prefeitura aí pra resolver esse problema? não, não, não apareceu ninguém ainda não ainda não, né? não bem, começar com os moradores aqui das proximidades dessa buraqueira há uma revolta muito grande aqui dos moradores e por isso que fizeram aqui essa interdição na Avenida Tancredo Neves é uma avenida importante, né? porque dá acesso aqui ao Socorrão 2 e está nesse estado, né? de completo abandono, né? de buraqueira por isso que os moradores resolveram fazer aqui a interdição lamentavelmente a prefeitura de Ribambá ainda não apareceu por aqui pra resolver o problema a prefeitura de São Luís começou o serviço mas foi embargada você vê que até os motoqueiros aqui, né? tem dificuldades aqui de passar, né? tem que fazer o desvio aí dessa dessa buraqueira toda e também aqui da interdição exatamente por aquele ponto chega a vir aí o congestionamento o congestionamento de motos e os carros tem que fazer o desvio aqui por dentro do bairro, né? vamos chegar aqui para os comerciantes é uma avenida que tem muitos comerciantes e com certeza revoltados aqui com essa situação de descaso aqui da prefeitura de Ribambá vamos começar aqui com o pessoal aqui essa situação aqui vocês que são comerciantes vocês que moram aqui essa situação de descaso é revoltante aqui a situação, né? é, eu e os da gente como você está vendo aí aí vem prefeito de Ribambá vem prefeito de São Luís aí um embarga a obra do outro e nenhum dos outros faz nada isso que a prefeitura de São Luís começou a fazer aqui e foi embargada e foi embargada até agora está esse problema aí muito bem, está aqui a revolta é revoltante isso, né? o rapaz que botou o baixinho ali, ó conversou com ele ele que embarcou aí muito bem, está aí então a situação aqui é é essa, né? a avenida do Tancredo Neves aqui completamente interditada os moradores revoltados e lamentando nesse caso aqui da prefeitura de Ribambá a prefeitura de São Luís chegou aqui com as máquinas para resolver o problema mas a obra da prefeitura foi embargada aí pela prefeitura de Ribambá é mais um registro aqui do blog do Gilberto Lima e também do programa Comando da Noite mais esse descaso aqui da prefeitura de Ribambá na administração do prefeito Gil Coutrin Obrigado 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 Obrigado